Olá, eu sou o professor Luiz Cláudio e trago para vocês uma aula sobre motilidade ocular. O olho é capaz de realizar diversos movimentos para localizar objetos no espaço. Estímulos na periferia da retina são capazes de direcionar o olho na direção do objeto de modo imediato e preciso. É também capaz de localizar objetos flutuando ou em movimento lento no espaço. Do mesmo modo, objetos se aproximando do indivíduo são focalizados na retina através da acomodação e convergência. Para a realização de uma das funções importantes da visão, os olhos necessitam movimentar-se livremente em torno dos eixos visuais, de modo conjugado e em simetria de forças, mantendo perfeito alinhamento em todas as posições do olhar. Neste processo, são alimentados por informações que chegam o tempo todo pela via visual. A contração coordenada e harmônica de movimento são capazes de responder a estímulos que chegam na periferia da retina e ir prontamente na direção do estímulo de modo que a imagem chegue à fóvea, assim sensibilizando o sistema nervoso central. Essa resposta que detém vias de condução ao córtex visual específicas pode ter tido papel fundamental na preservação das espécies, preservando o indivíduo de perigos de um ambiente hostil em eras remotas de nossa evolução. Neste aspecto, três pares de nervos cranianos motores e um par sensitivo dotam o bulbo ocular, além de participação do sistema nervoso autônomo. Tipos de movimento Movimento sacádico Movimento perceptório Movimento vergenciais Movimentos vestibulares Movimentos sacádicos são movimentos rápidos e voluntários, podendo ser involuntários também. Movimento os olhos na direção de um alvo É responsável pela refixação. É considerado também um dos componentes do nistagmo. Os rápidos movimentos oculares que ocorrem durante uma importante fase do sono também são considerados movimentos sacádicos. Movimento persecutório O movimento persecutório também é conhecido como movimento lento, suave. Ele é de controle voluntário, mas você também pode controlar o seu fim. É a fase lenta do nistagmo optocinético O nistagmo optocinético é uma resposta reflexa normal dos olhos em resposta a movimentos em larga escala da cena visual, e não deve ser confundido com o nistagmo patológico, que pode resultar de certos tipos de lesão cerebral. Por exemplo, danos ao sistema vestibular ou ao cerebelo. Acredita-se que dois centros do olhar ocorram neste evento reflexo. A fase lenta é primária e deve ser o aumento do tônus do olhar por uma série de estímulos. A fase lenta é enxertada no caminho reflexo labiríntico de tal forma que o movimento foveopetal tem um efeito inibitório, e o movimento foveofugal tem um efeito estimulante, no centro do olhar correspondente. Devido a uma conexão estreita entre os dois centros, a inibição de um é acompanhada pela estimulação do outro, e vice-versa. A fase lenta e a fase rápida formam dois reflexos separados que se encontram em um único centro periférico do olhar. A fase rápida é o resultado de estímulos corretivos que tendem a restaurar a direção intencional do olhar. Eles surgem por meio de todos os sistemas que são capazes, individualmente ou em combinação, de efetuar a correção. Os movimentos de divergência alinham a foga de cada olho com alvos localizados a diferentes distâncias do observador. Diferentemente de outros tipos de movimentos oculares, nos quais os dois olhos se movem na mesma direção, ou movimentos conjugados dos olhos, Os movimentos de divergência são desconjugados, ou disjuntivos. Eles envolvem uma convergência ou divergência das linhas de visão de cada olho para ver o objeto que está mais próximo ou mais distante. A convergência é uma das três respostas visuais reflexivas suscitadas pelo interesse em um objeto próximo. Os outros componentes da chamada tríade do reflexo de perto são a acomodação, a constrição pupilar, que aumenta a profundidade de foco e a nitidez da imagem na retina. Os movimentos vestibulares estabilizam os olhos em relação ao mundo externo, compensando assim os movimentos de cabeça. Essas respostas reflexas impedem que as imagens visuais escorreguem na superfície da retina, conforme a posição de cabeça varia. A ação pode ser apreciada fixando um objeto e movendo a cabeça de um lado para o outro. Os olhos compensam automaticamente o movimento da cabeça, movendo-a à mesma distância, mas na direção oposta, mantendo assim a imagem do objeto mais ou menos no mesmo local da retina. O sistema vestibular detecta mudanças breves e transitórias na posição de cabeça e produz movimento rápido dos olhos corretivos. As informações sensoriais dos canais semicirculares direcionam os olhos para uma direção oposta ao movimento de cabeça. Os impulsos para executar um movimento ocular estão sempre integrados, e todos os movimentos oculares estão associados. Movimentos oculares dissociados são vistos apenas em estados patológicos. Sempre que o impulso para a realização de um movimento ocular é enviado, os músculos correspondentes de cada olho recebem inervações iguais para contrair ou relaxar. A lei de Herring explica os desvios primários e secundários de um estrabismo paralítico. Lei de Sherrington Sempre que um agonista recebe o impulso de contrair, um impulso inibitor equivalente é enviado ao seu antagonista. Lei de Inervação Recíproca de Sherrington O estado de tensão no agonista exerce influência reguladora no estado de tensão no antagonista, e vice-versa. A interação finamente graduada entre os músculos oculares opostos torna os movimentos do globo suaves e constantes. Se há realmente impulsos neurais inibitórios centrífugos ativos fluindo para o antagonista à medida que o agonista se contrai, ou se há apenas uma ausência de inervação, ainda não está claro. A lei de Sherrington se aplica a todos os músculos estreados do corpo, e não se limita aos músculos extro-oculares. Legenda Adriana Zanotto Neste esquema, temos o núcleo do nervo óculo-motor e suas relações com estruturas internucleares e pré-motoras do tronco encefálico. Num corte sagital, através do tronco encefálico, temos o colículo superior, o núcleo intersticial de Carral, o corpo mamilar, o fascículo longitudinal medial, a formação reticular mesencefálica, núcleo e fascículo do nervo óculo-motor, núcleo e fascículo do nervo troclear, núcleo do nervo abducente, núcleo do nervo facial, o núcleo de Darkshevich, a comissura posterior, a formação reticular pontina para-mediana, o núcleo rostral intersticial do fascículo longitudinal medial, o colículo superior, e os núcleos vestibulares. O nervo óculo-motor tem sua origem aparente na fossa interpeduncular, como várias pequenas raízes, que então se fundem para formar um único tronco. O nervo então passa entre a artéria cerebral posterior e a artéria cerebelar superior, passando adiante, para baixo, e lateralmente através da cisterna basal. Passa lateralmente a artéria comunicante posterior e abaixo do húncus, do lobo temporal, onde corre sobre o ligamento petroclinoide, medialmente ao nervo troclear e lateralmente ao processo clinoide posterior. Enquanto o nervo óculo-motor penetra na dura mater, ele se localiza próximo à borda livre do tentório do cerebelo. No interior do seio cavernoso, o nervo óculo-motor situa-se inicialmente acima do nervo troclear, onde recebe fibras simpáticas da artéria carótida. Quando o nervo óculo-motor deixa o seio cavernoso, é cruzado superiormente pelos nervos troclear e abducente e divide-se em ramos superior e inferior. Estes atravessam a fissura orbitária superior e penetram na órbita, no interior do anel tendinoso comum. O ramo superior do óculo-motor dirige-se lateralmente ao nervo óptico e à artéria oftalmica, e supra os músculos reto superior e levantador da pálpebra superior. O ramo inferior do óculo-motor maior ramifica-se na órbita posterior e supra os músculos reto-medial, reto inferior, oblique inferior e o gânglio ciliar. São componentes do terceiro par crâniano. O complexo nuclear, o fascículo, a porção basilar, a porção intracavernosa, intraorbital e fibras pupilomotoras. O complexo nuclear é composto pelos seguintes subnúcleos emparelhados e não emparelhados. Subnúcleos do elevador da pálpebra superior, estrutura da linha média, caudal não emparelhada, inerva dois músculos do elevador, lesões confinadas nessa área, portanto, causam bleforoptose bilateral. Subnúcleo do reto superior, emparelhado, inerva o respectivo reto superior contra a lateral. A paralisia nuclear do terceiro nervo poupa o y lateral e afeta o reto superior contra a lateral. Subnúcleos do reto medial, reto inferior e subnúcleo oblíquo inferior. Emparelhado, inerva seus músculos y laterais correspondentes. Lesões confinadas ao complexo nuclear são relativamente incomuns. A causa mais frequente de paralisia são doenças vasculares, tumores primários e metástases. O envolvimento dos subnúcleos do reto medial emparelhado causa uma oftalmoplegia internuclear bilateral, síndrome de Webino, relied bilateral internuclear oftalmoplegia, caracterizado por esotropia, convergência e adução defeituosa. As lesões que envolvem todo o núcleo estão frequentemente associadas ao envolvimento do núcleo do quarto nervo adjacente e caudal. Quadro de paralisia do terceiro par fascicular no mesencefalo. Quadro de paralisia do terceiro par entra no seio cavernoso, perfurando a duramater lateral ao processo clinoide posterior. Dentro do seio cavernoso, o terceiro corre na parede lateral acima do quarto. Anteriormente, no seio cavernoso, divide-se em ramos superiores e inferiores, entrando na órbita através da fissura orbital superior dentro do anel de Zin. Causas de paralisia intracavernosa do terceiro par Diabetes causa uma paralisia vascular poupando a pupila. Apoplexia hipofisária ou infarto hemorrágico por compressão ao seio cavernoso. Aneurismas, meningiomas e síndrome de tolosa antes. Fibras pupilomotoras Essas fibras estão localizadas superficialmente na parte supermedial do terceiro. O suprimento de sangue deles provém dos vasos sanguíneos dos vasos. O tronco principal do terceiro é suprido pelos vasoanervoron. O envolvimento da pupila é de grande importância, pois diferencia uma lesão cirúrgica de uma lesão clínica. Legenda por Sônia Ruberti